E de muda catucada e as menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje dia tá sentando E de muda catucada e as menina tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje dia já tá dando As menina vem sentando, as menina tão sentando As menina tão sentando, tão sentando, tão sentando As piranha tão sentando, as piranha tão sentando Joga essa rapa, joga essa rapa, joga essa rapa Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safada Joga essa rapa, joga essa rapa Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safada Ela taca, ela taca, ela taca, ela taca, vai Taca, ela taca, toca a buceta, ela pique não para E de Edição Lucas, o mais brabo de São Paulo, caralho, o caralho, o caralho E de muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia tá sentando E de muda a catucada e as meninas tão gostando Quem eu pensei que não dava, hoje em dia já tá dando As meninas tão sentando As piranha tão sentando Joga essa rapa, joga essa rapa, joga essa rapa Joga o cabelão pra trás, mostra que tu é safada Ela taca, ela taca, ela taca, ela taca, vai Taca, ela taca, ela taca, vai 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 Taca, vai Taca, ela taca, vai Taca, ela taca, vai Taca, ela taca, vai Taca, vai Taca, ela taca, vai Taca, taca, vai Taca, ela taca, vai Taca, vai Taca, 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 DJ é de São Lucas, sou o mais brabo de São Paulo, caralho, caralho